Vamos lá, batalhar o Sirius agora, hein? Sirius, Sirius, como é que tá aqui? Uma super potionzinha ajuda, né? Super potion aqui, super potion aqui. Então você veio pra ouvir o meu discurso? Você viu a minha intenção de criar um novo mundo? É, o bicho vindo, mas tem que vir tranquilo. Vem tranquilo, não vem afobado, não. Você deve saber que esse mundo está incompleto. Eu posso sentir isso em você. Então você veio aqui por causa do Ux, mas Preach as Elves. Você quer salvá-los? Eu não tenho mais uso pra eles. Você quer salvar? Então vai lá. Eu não poderia me importar menos. Eles não tem nada a ver com você, mas se você veio salvar... Tá vendo como você é irracional e lógico? Você tem compaixão por coisas incompletas e fracas? Eu vou fazer você se arrepender. E lá vem três Pokémon. Beedrill. 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 Oh, louco! Que perigo! Nossa, essa passou perto, hein? Essa passou muito perto, duas vezes. Bliss aí. Ela aumentou a defesa, aumentou a Special Defense. Bom, tiramos o buff dela de defesa agora. Colocou mais um. Colocou mais um. Really? Vamos lá, né? Vamos apressar isso aqui, que isso aqui vai demorar de tanta defesa que esse bicho tem. Foi. Falta um. Colocou mais um. E aí Olha aí E aí E aí O Leaf Blade resolve aqui. Vamos. Para de se proteger. Foi. Passa até, vai. Compaixão com o seu Pokémon. É o que te faz forte. Mas isso não importa. Vamos. Uma Master Ball. Eu não uso o Pokémon como ferramentas. Na verdade. Eu faço o poder dele ser o meu próprio poder. Se você quer salvar o Pokémon do Lago. Ou então você usa esse teletransporte na frente. Eu vou para a montanha Coronete. Vamos ver. Então é esse daqui. O cara me deu uma Master Ball. Contou todos os planos dele. E ainda deixou eu libertar os Pokémons. Vamos. 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 O seu chefe falou que eu podia libertar os pokémons Por que que você não quer deixar, mano? Esse bicho é pedra, né? Marmaldo Pedra, inseto Hum... Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Vamos lá, minha filha. Derruba essas pedras na cabeça dele. Ó, Furikander até que deu um dano aí. Porra, não falhou nenhuma vez o Protect dele? Estaraptor Acho bem legal esse Pokémon Bom, a gente continua no Rock Slide, né? Olha Rapaz, isso aí foi perigoso demais Estaraptor tem Close Combat É um negócio que, sei lá, enfim Seeking Seeking E lá se foi Beleza, aqui Salvamos Pokémonzinho Agora que a gente salvou eles Vamos capturá-los Afinal Cada um deles está dentro de uma caverna Que é uma rota nova Que eu não capturei nenhum Pokémon De acordo com a série do Zuzlock Nós podemos capturá-los Mas Eles não vão ser eles, né? Eles vão ser outros Pokémon Na verdade Light Platinum? Não, não Nunca joguei, não Acho que nunca nem ouvi falar Acho que é a primeira vez Que eu estou ouvindo falar Desse jogo É só que a gente dá Vou buscar depois. Bom, a gente tem uma Master Ball. Caso um deles seja um Pokémon bom. Ué, eles não aparecem aqui já? O que tem que fazer? Tem que montar a Coronete antes. É. Achei que eu já ia chegar com o time completo. Mas, pelo jeito não. Só depois a Liga? Podia ser depois essa parte aqui, né? Podia ser depois. Podia ser depois. Porra, a gente subiu aqui só pra lutar com um ano? Já que a gente não pode capturar ninguém aqui, né? Então, vamos lá. 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 site. Legend. Não, é um Kamen Raider. Bom, vamos ver aqui se o bicho tem... É porque eu não sei se eu vou deixar o Lady no time ainda. Eu vou deixar ele aqui parado um pouco. Até a gente ver se não pega nada melhor. A gente fica com ele. Ah, não é um Groovyel, né? É um Sceptile. Tem isso aí também. Tem que mudar. Já vou mexer nisso. Jiu-Gong. 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 Brine, crítico Aquajete vai me machucar Nossa, não fez nada Achei que ia machucar bem mais Jogong também tem HP da porra, né Ritmonchan A gente continua, né Ah, mas eu não tenho mais Psyc aqui, né Acabou meu Psyc aqui, não acabou Ah, tem um Dois Pokémon, Butterfree Tchau, tchau Esse golpe é forte, né Dex, Alola Boa Vamos ver se a gente não... Beleza Acabou, né Acabou Só vem no centro Pokémon Porque a Lua já não tem mais Psyc Vai que a gente precisa lutar com ele, né A gente tá com o Repel? Acho que tá, né Não, nós estamos Vamos usar um Repel, então Ah, tem um caminho aqui, ó Quantos? Um Pokémon Caio Grim Passar bem Eu não entendo por que esses caras ficam girando, 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 girando... Três Pokémon Dois no ar E é fantasma Então, se eu usar um Psyc nele... Gritou ainda, boa E ele se matou? É... Nem sei Vamos na violência mesmo Quando não sabe, vai pra violência Então, se eu usar um Psyc nele... Galeide Galeide é gelo... Não Galeide é psíquico, né Psíquico planta? Psíquico lutador Psíquico lutador E foi Psíquico lutador Psíquico l käyttando Psíquico lutador 3 Pokémon Salamence Vamos usar outro Salamence? Boa Bom, morreu, né? Morreu Farfetch'd Morreu também Acabando minhas potions Vamos pra cá O caminho certo é lá pra cima, com certeza Acho que tinha um atalho pra cá, na verdade Era um atalho E aí, alright, você tá certo? Eu estou perdido, por favor, presta esse valor grande Mas eu preciso passar por aí, cara Ué Ele só fala isso E aí Tchau. 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 Vamos por aqui, então. Não tem nada. Por ali a gente volta. Quem está voltando? Só vem para cá. Tchau. 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 Se a gente tivesse waterfall, a gente viria por ali, né? A gente não tem um waterfall. A gente deveria ter um waterfall? Essa é a minha dúvida. Tchau. 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 Tchau.